Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Esse Nego Bala só me arruma a encrenca Só que a encrenca vai no furico dele Ó, não, o furico tava com umas puxas também É? Pô, eu tava com 190 Mas tava com 190 Ele vai lá, arruma com 4 milímetros Mano, na hora que o cara trouxe o protótipo aqui Parecia uma bicicleta Dava 200 e vai lá cacetada, mano Pô, a gira tá chegando Então, pera aí rapaziada, deixa eu explicar o que aconteceu Autogiro hoje, por enquanto, não tá pegando mais serviço Até a inauguração da Uajan Nova E você me pegou uma moto Beleza, pegou Isso daqui é uma moto original, apenas um pistãozinho 4 milímetros Vem aqui, ó, escapamento original Olha aqui, ó Cabrador original, escapamento original, tudo Tem um comandinho preparado aqui Só que o cara, aqueles caras bem enjoados O cara não quer barulho no motor Vou até ligar pra vocês verem aqui, ó Comandinho preparado, galera Todo comando tem barulho Quanto mais levante Mais permanência, quanto mais desempenho comando Mais barulho dá Você tá ligado, né? Você tá no comando, tipo, com seis de levante Um com sete, um com oito, um com nove Ele vai abrir mais a bala Estresse de mola Um com nove, um com dez Não tem? Não tem Tá bom Barulho do comando, vocês estão escutando o barulho do comando Ele não quer esse barulho aqui do comando Mas por que tem que fazer esse barulho? Porque o escapamento tá abafando e tá só o barulho do motor, ó Então, pra gente que mexe com preparação, isso daqui é a coisa mais normal do mundo É, o comando preparado faz pra mim Tem duas coisas normais, mesmo pra disparação A folga do pistão Bater saia Né? Que isso daí, tipo, a gente geralmente é pra moto de comida, né? Tipo assim, é um negócio normal Hoje nosso motor Hoje nosso motor Vocês estão vendo aí os piratão A gente tá montando tudo com sete, oito, até dez de folga Ligou, bateu saia, dá uma fumada Vocês podem puxar nos vídeos, né? E a gente tá usando os comandos diferenciados Com bastante levante E faz barulho Não tem problema de correr Mas vocês estão vendo O barulho tá correndo Tá começando a correr, né? É bom, né? Então, é um desafio agora, Benquim A gente vai arrancar esse comando Vai arrancar esse comando E você vai desenvolver um comando silencioso Vai ficar com medo original? Você vai ficar com medo original Mas é pra aquele cara enjoar daqueles carinhas que Pera aí, eu quero um comandinho Mas sabe o que é? Tem barulho Esses caras aqui, eu conheço esses caras aqui Ah, eu conheço Conheço? É igual aqueles caras que estão no armário E não querem sair, sabe? Entendi Tá esperando o muro, não vai Não vai, não vai Entendi, entendi Esses caras aqui, tipo assim Quer parar num semáforo E bater em coitadinho, mano Ah Porque quer esconder o que tem dentro do motor Entendi É esses caras, mano Só que tem um lado bom e um lado ruim disso daqui O lado bom é que a gente Eu acho que você vai desenvolver um comando Sem barulho Só que o lado ruim Que não dá pra colocar muito desempenho no comando Não dá pra fazer muito levante Porque vai fazer barulho Então vai ter que usar um comando Bem leve É Não comando em leve Menor É, porque vai ser um comando com menos levante Tentar evitar de reduzir muito a base ali no 180 grau Pra tirar o barulho Bora Com esse desafio então Fechou Nego bala já tá aqui na mânica Ó Você vai fazer na mão mesmo, né? Tem que ser na mão, né? Porque não tem Esse comando não tem cópia dele pra tirar Mas tá desenvolvendo Vai ter que desenvolver Então o neguinho desativou aqui, ó A correia do automático E ele tá fazendo na mão, mano Tá vendo, ó Ixi, já fiz muitos anos daqui Vai ter que eu desenvolver o comando assim Vou desenvolver o comando agora só no No campeonato que vai ter aí na autogira aí Pro ano que vem Será, Rico? No bolo louco 4mm Aí cada um vai ter que desenvolver o seu Não vai ter ponto de correr Não tem aí Quem não souber fazer comando, filho Usa o original O certo é partir daí do zero Retífica, tudo Pode virar uma série mesmo, mano Ah, mas a retífica A retífica é embaçada mesmo Porque a retífica é mais fácil pegar pronto Porque a retífica já é um negócio mais Aí todo mundo vai ter que fazer Aprender a fazer retífica, né? É, faz Se bem que nós sabemos, né? Se não é pegar pra fazer, nós sabemos Mas é fácil pegar lá Tipo assim, o mesmo padrão pra todos, né? Pra depois não ter choramento Só o comandinho, né? Agora o comandinho Cada um tem que fazer o seu Olha aqui, rapaziada, ó Então o neguinho tá desenvolvendo um lado, ó Aqui é trampinho rápido Coisa rápida Vai ser bem Bem básico mesmo Bem pouquinho mesmo Então Vou esperar o neguinho terminar aqui E já volto a nossa pra vocês Como que ficou Rapaz, você vai pulir o comando agora? Dá um prato que fica uma partida E vai ser diferenciado Então esse comando Vai ser um comando polido Pra tirar tudo o barulho mesmo Pra não ter barulho, né, neguinho? É Você tá dando uma polida no comando aqui agora, rapaziada? Olha aí, ó Puxa doido mesmo, hein, mano? Polido, polido, polido Essa aqui Essa pedra aqui é pra polir Essa azul, né? Pra dar brilho Pra dar brilho Essa aqui é pra poder Dar polvo Tá quente, mano Polô, mano Essa aí é pra tirar os riscos Isso E essa azul é pra polir mesmo Pra dar brilho Então beleza Dá uma polida aí E aí já volta Pra desmontar a moto E comparar os dois comandos O original Com esse comando Que o Ney Kubala Acabou de desenvolver aí Olha como que ficou O comando Deixa eu dar uma Eita, pega Vai ficar, né? Um baba de sapo Então Olha aqui Não, não foca na mão, não Olha, mas ele tá trabalhando É trabalhador Olha aqui, ó Olha a gente ficou cromadinha, rapaziada Caralho Espelhamento em comandos Tá vendo, né? Tô vendo Agora vamos medir aqui Se realmente ele tá zerado O 180 grau aí Rapaziada, ó Colocamos aqui O Ney Kubala vai zerar ele Por que a gente colocou aqui E não na máquina de comando? Porque às vezes na máquina de comando Pode ter algumas variações Aqui é do jeito que vai rodar no motor Aqui é o jeito que vai rodar no motor Então se tiver variação aqui Quer dizer que o comando Tá errado Ele tem variação É, errado não vai tá Mas a gente vai saber, tipo assim Se ele vai ser um comando Bem silencioso Ou vai fazer um pouco de barulho É, ainda bem que você me corrigiu Se tiver variação aqui Não quer dizer que o comando tá errado É Pode ser que fique um pouco mais de barulho Mas não quer dizer que o comando seja ruim É isso aí Porque o nosso comando Nosso protótipo mesmo Que você pode ter certeza Se você pegar e passar aqui Ele vai ter oscilação Tem, mano Faz barulho Não tem como O cara pega um comando aqui e devora No ato do momento Ô Ricão Vamos passar o comando agora no relógio Fechou Já tá no zoom Aqui já pra mostrar certinho pra galera Vamos zerar aqui o relógio Não, ó É isso aí, ó Deixa eu regular mais um pouquinho aqui Vai zerar, rapaz, já zerou Zeradinho Tá do zoom Lembrando que aqui é uma Tipo uma gambiarra, né? Só pra gente ver mais ou menos Como vai ficar, né? O certo é colocar O comando no motor E colocar o relógio comparador no motor, né? É isso aí Aqui é o levante, né? Certo Deixa eu zerar ele aqui de novo Na base Tava fora da base Vai, zera ele na base 180 graus 180 graus Às vezes um pouquinho ele vai oscilar Mas Muito difícil, Ricão Mas oscila Ó Mano, tá zeradinho Tá fora da base aqui, ó Ó Ó, zerou Ó lá Correu, percorreu o 180 graus Levante Ó, levante Foi pro levante Ó Ó Zerado Zerado Fica é, né? É isso mesmo? Vamos ver o outro nariz? Vê o outro lado, então Ó, nego, o bala tá zerando o outro lado agora, ó Vamos ver, mostrar pra vocês os dois lados Vê se Ó, zerou Aqui é o 180 graus, né? 180, vai Ó Opa, começou a abrir Levante Base Base Cortou Base, ó Olha lá, zerado, rapaziada Olha isso Comandinho Pulidinho Ó Bonitinho e zerado Olha a base, mano Logo em céu Zero Então isso aí, vamos jogar na moto agora e ver que trem que vai virar, né, neguinho? Tem que sair o barulho, né? Tem que sair É o mais importante Vamos ver, o cara não quer barulho Vou falar do seu negócio, viu, Henrique? Esse comando não vai decepcionar ninguém, não, viu? Ó É um comando que ficou com baixo levante Ele tem o que de levante esse comando, neguinho? Ficou? 5.4, mais ou menos 5.4, admissão Admissão Escape, acho que é 5.1 5.1 Mano, é bem próximo do original Só com um pouquinho de upgrade É E ele é um pouco mais Permanência Mostra aí a permanência Desse para o original Ah, tá Mostra aí, acha um comando original aí Olha aqui nos olhos, rapaziada Esse daqui é o comando original Esse aqui é o comando original E quando você reduz um comando Automaticamente Você reduz os 180 graus, né? Certo Que é desde aqui da parte que levanta o nariz aqui Até que tudo aqui, ó Automaticamente se reduzindo aqui Você aumenta a permanência do comando Isso, dá um pouco mais de permanência Dá uma olhada como ficou Foi isso que aconteceu aqui nesse comando Ô, louco, mano É que tá com rolamento aqui, rapaz Deixa eu ver o flash aqui Olha aqui a permanência que tem esse comando Em relação do original Olha esse aqui O original, ele é 4.9 de levante na escape E 5 na admissão É, isso mesmo Isso mesmo? Esse ficou com 5.4 E 5.1 Mano, é um comando Ih, mas ficou bem mais gordinho, neguinho É, é um comando Top, mano Ficou top Só que bem graduado, né? Pra atender a galera que não gosta de barulho Ô, esse comando aqui, sabe onde vai ser bom? Hã? Com as motinhas injetadas E aqueles pessoalzinhos que gostam de dar um grau É, né? Então vamos por lá instalar esse comando na moto agora E ver como que vai ficar Ó, a moto tá no jeito Antes de você abrir Dá mais uma pedalada E mostra pra galera o barulho que tá esse comando Ó, o comando Deixa eu mostrar esse comando pra galera de perto aqui Nossa, tá até quente o comando ainda, mano Olha o comando, rapaziada Tá aqui Olha aqui, o nego vai ligar Aquele comando que tá instalado Olha isso, ó Dá pra escutar, né? Dá Mas, esse barulho pra gente é normal Mas o cliente não quer Suave, né? Então beleza É, isso aí Então, agora vamos desmontar e pôr esse danado aí Ó, acabou de tirar a tampa de válvula já Tampa de válvula está aqui E pelo jeito Neguinho não gosta de trocar óleo não, hein? Motor purinho É, o motor tá bem preto, rapaziada Quando tá bem preto assim, ó É, porque anda com óleo muito velho Mas outra coisa também Você tá ligado, Neguinho? Quando a gente anda A gente que anda no metanol Ou no álcool O motor não pretende desse jeito nem a falta Fica limpinho Fica limpinho o motor É, os gasolina que é assim É, gasolina e não trocar o óleo, mano O óleo gruda, vira aquela Aquela burra aí, engorda do motor Que fica tudo preto Ó, vamos conferir o comando que tá Ver como que tá a folga Tudo dele aqui, Sérgio Antes de arrancar Então aqui tá no ponto, zerado, né? É, tá reguladinho Tá bem justo Tá bem justinho É reguladinho Só que o problema Aqui É No 180 graus Nessa parte Porque o comando tá em PMS, né? Aham Ele não faz barulho nessa parte Certo É na hora que vai levantar a válvula É, né? Entendeu? Vai A panela e a Bc Ele vai aumentar a folga Ah, você vai abrir as aqui Não, ele abre Primeiro descapo, tá certo Isso mesmo Não, mas aqui vai ficar com folga nessa daqui Eu quero ver Isso, isso Vai, vai Vamos ver Não mudou a folga, não Não, né? Não Vai que ficou um pouquinho de folga Ah, vai É agora Agora ficou um pouquinho de folga Mas não é muito não Não é pra fazer barulho não Aham 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 Beleza Agora vamos Agora vamos o outro aqui ver O outro Vamos aí Não, na verdade O que que folgou aqui mesmo É o barulhinho que faz mesmo Normal de comando Não é, mãe É por causa que ele tá usando o escapo original É, também Vai Aqui folgou um pouquinho mais Tá vendo, rapaziada Então, ó Aqui, ó Passou um pouco do 180 graus Ó A válvula folgou um pouco, mano Mas é o barulho natural que tem de comando Todos os comandos preparados é desse jeito, mano Todos os comandos é desse jeito Normal, mano Filé que já começou a abrir É, cruzamento Mano, é um comando É, tranquilo É, tá fazendo barulho um pouco Por, por conta do escapamento Exato Entendeu? Se põe o escapamento com barulho aqui Já, já some Mas pra quem gosta de comando Sabe como funciona o comando Isso aqui é a coisa mais normal do mundo Agora o neguinho vai arrancar o comando aqui E vamos colocar o comando Que foi desenvolvido agora Vê aqui que bicho que vai dar aí Olha aqui A permanência desse comando Top Top, top, top Então tira esse Esse comando aí agora Vamos ver a cara desse comando aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Esse é um comando bem mais reduzido Com um pouco mais de levante Olha aí Vamos mostrar esse comando aqui Vou pegar um paninho sujo aqui Dar uma limpada nele aí, ó Olha aqui, rapaziada Tóis aqui Vamos fazer uma troca Aí, ó Esse comando aí já tem um pouquinho mais de cruzamento Tá vendo, ó E ele é mais magrinho, ó Ele é mais magrinho aqui do que o outro E ele tá reduzido também Ele tem um pouco mais de levante A gente fez um comando um pouco mais less Certo? Então Esse comando aqui é um comando muito bom também Que apesar que faz um pouco de barulho É mais por conta do escapamento original Mas esse comando aqui é tranquilo Agora o neguinho colocou o outro Vai ajustar as válvulas E mano, e vamos ligar o motor Então aqui Só fechar aqui E ligar Não tem mais segredo Eu percebi que o balanceiro dele Tá fazendo barulho também, viu? Também tem isso, né? Balanceiro É Ali, tipo assim É um monte de coisinha, né, mano? Então demorou Vamos Vamos esperar o neguinho terminar de montar E mostrar como vai ficar esse barulho Tudo instalado Tudo certo Tudo pronto, nego bala? Comando velho tá aqui, ó Comando Tava na moto? Na verdade, velho não Comando Isso é novo Novo? O cliente não ficou satisfeito Por causa do barulho É isso aí Mas eu dei uma voltinha com a moto Que esse comando aqui Top É top, mano Então vai Risca fogo agora Agora é a hora Que a galera tá esperando A hora do resultado É melhor a hora do momento Opa Ah, você não pôs o cabo da velha Não, tá ligado, filho Aí tá, porra Tá ligado Tá ligado já? Tá Nossa, silencioso, hein? Ixi, olha a arma ativou, mano Faz uma hora Não ia estar sem passar Na frente do sensor Ninguém pode sair agora Então vai Top, né? Top Olha a liga de verdade agora Nossa, tá até acelerada Mano, mudou até a aceleração agora, neguinho Rapaz, você olha Mota de fora Olha Olha que mudou o barulho, hein? Mano, tá fazendo barulhinho Que o motor original faz É praticamente quase nada, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vê se tem barulho de comando aí Caralho, louco, negu, mano Mentira, mano É, rapaz Mano, tô grito, não Deixa eu acelerar aqui Rapaz Rapaz, parece que o motor original Você tá ruim, mano Deixa eu ver Rapaziada, olha aí, ó Motinha 4mm Carburador original Escavamento original E o Comanigna acabou de desenvolver agora Olha aí, só Mano Acabou o barulho, filho Será que a gente vai gostar? Vai adorar É o sonho da vida dele Rapaz do céu E se quem tá assistindo Quem tiver assistindo agora Que se é um comando desse Como faz? Um site Vai ter? Vou falar pra hora que vai deixar o link Nesse vídeo Nesse vídeo? Nesse vídeo Já vou deixar o link desse comando aqui Rapaziada, então Deu bom Deu resultado E, mano Você quer esse comando sem barulho? É só entrar no site aqui, ó www.autogiromoto.com E vai estar o site na descrição também Certo? Precinho? Bão? Bonito e balado Então Vou pôr uma meta legal O 50 primeiro comando Com 20% de desconto Fechou O 50 primeiro comando Viu, Aracaki? Que camiseta? Vai camiseta de brinde ainda? Não, 15 anos Vai camiseta nova Vai nova de brinde Tá merecendo? Tá merecendo Tá merecendo, né mano? Então, rapaziada, ó Comandinho silencioso Lembrando que não é um comando Bruto, bravo É um comando bem leve É suave pra motor Tipo original É isso aí Não se escava Escape original Pode usar escape original Certo? Então, rapaziada Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal A gente tá chegando No final do ano aí Então se a gente não se vê mais Nos próximos vídeos aí Que eu acho que a gente vai ter vídeo Pra Pro ano inteiro Pro esse resto de ano Mas feliz ano novo Pra todo mundo aí Feliz ano novo, pessoal É nóis Até o ano que vem Tchau, obrigado Tchau, obrigado Fui